Tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal PlayAndroid. E hoje eu trago aqui para vocês 5 melhores aplicativos de wallpaper, ou seja, de papel de parede. Dá uma olhada, que lindo esse papel de parede, acho que vocês já viram na introdução ele. Maravilhoso, né? Então, vou trazer os melhores aplicativos então de papel de parede para você estar colocando, usando aí no seu smartphone Android. Bom, já deixa aquele like, claro, para fortalecer o seu vídeo, dar aquela moral aqui para a gente. A gente precisa do seu like para incentivar aqui o canal, a gente sempre trazer vídeos legais como esse para vocês. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, seja feliz aqui. Bom, vamos começar então pessoal, vou começar com este wallpaper aqui que vocês estão vendo, que inclusive eu já deixei aqui na minha tela, gostei demais. Esse wallpaper é do aplicativo Grubli, 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 que é esse 4D aqui. Eu vou abrir. Olha só a carinha do aplicativo. Ele é um aplicativo que tem alguns anúncios, algumas propagandas, às vezes incomoda um pouquinho. Mas pessoal, infelizmente, temos que passar por isso aqui no aplicativo Free. Ele tem papéis de parede muito legais. Olha só. Aqui em cima você tem uma cor. Você pode selecionar uma cor que você gosta, uma cor para combinar com o seu smartphone. E ele vai colocar para você os wallpapers com a cor que você escolher aqui, tá? Geralmente com a cor que você escolher. Vai ficar baseado naquela cor. Aqui você vai ter uma categoria de melhor da semana. São wallpapers que foram destaques da semana, que eles deixam aqui nessa categoria. São vários ali, como vocês podem observar. E aqui você vai ter os seus papéis de parede, né? Que você baixou. Aqui você vai ter o Live 4D. Pessoal, essa categoria é linda, fantástica, maravilhosa. Enfim, você vai ter Live AMOLED, super-heróis, filmes, né? Live de filmes, personagens de filmes. Live espaço, Live natureza, Live esporte, Live ação, enfim, várias categorias aqui. Anime, escuro, vários, como vocês podem observar. Eu vou entrar aqui na Live 4D e mostrar para vocês alguns wallpapers. Vamos entrar aqui. Olha só, pessoal. Aqui vocês podem observar, todos esses wallpapers aqui são free, né? Eu vou entrar nessa caveira aqui. Olha só, você toca na caveira e você já consegue fazer ali o movimento em 4D. Você já tem uma noção de como esse wallpaper vai ficar no seu smartphone. Olha só, ele se movimenta. Olha só o leão. Toca aqui no leão. Ele se movimenta, né? Olha só, olha só isso aqui, cara. O que é isso aqui? Um meteoro? Não sei o que é isso, pessoal. Vou tocar nele. Olha só, ele se movimenta aqui também. Bem legal, né? Esse movimento aqui em 4D. Então, são vários personagens aqui. Olha só, vários wallpapers, várias categorias, né? Como vocês observaram ali, que se movimentam. Olha só isso aqui. Muito louco, pessoal. Então, esse wallpaper, esse aplicativo de papel de parede, ele contém algumas propagandinhas chatas pra caramba, mas, infelizmente, essas propagandas que pagam o aplicativo, né? Então, o único defeito desse aplicativo são os anúncios. Fora isso, os wallpapers são de muita, mas de muita qualidade mesmo, como este que eu baixei aqui. Tô amando, brother. Bom, continuando aqui, eu quero falar pra vocês do Wally, que é um aplicativo bem louco também de wallpapers. É o Wally 4D, 4K. Abrindo ele aqui pra vocês, olha só, ele também é um aplicativo muito bom, pessoal. Gosto bastante do Wally, tem poucas propagandas, não é exagerado. Olha só, aqui em cima você vai ter algumas categorias, né? Do YouFeed, coleções, wallpapers recentes e os populares, aqueles mais baixados. Olha só, aqui, pessoal, eu tenho, cara, uma categoria de games aqui, brother. Olha só, clicando aqui, você vai encontrar o wallpapers relacionado a games, cara. Olha só, bem legal, né? Olha só, bem legal mesmo, os wallpapers desse aplicativo. Olha só isso aqui, cara. Da Capcom, do pessoal da Capcom aqui, cara, que maravilhoso isso aqui. Não, lindo demais. Eu amo coisas de videogame, principalmente da era dos anos 90, do Super Nintendo, do Mega Drive, do Street Fighter, como esse wallpaper aqui, olha só. Maneiro demais. Então, essa aqui também é uma opção de aplicativo para você estar baixando, que você vai encontrar vários wallpapers aqui também, como vocês podem observar. Vários, 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 vários de animais. Enfim, quando você instala esse aplicativo aqui, ele te mostra algumas categorias para você ir escolhendo do que você mais gosta. De animais, eu gosto de animais, eu gosto de esporte, eu gosto de futebol, eu gosto de videogame. Daí você coloca ali e ele vai procurar wallpapers relacionados ao que você gosta e te trazer aqui para você, tá? Deixar no aplicativo. Então, enfim, pessoal, são vários wallpapers aqui, muito legais mesmo, que eu adorei. Olha esse dinossauro, que louco. E para você ter esse wallpapers, basta você clicar aqui na setinha para baixo e aqui você já configura ele aqui como wallpapers para a sua tela inicial, wallpapers para a sua tela de bloqueio, você escolhe aqui, tá? Tem as opções aqui, eu devo sempre aqui na terceira opção, tela de bloqueio e a tela inicial. E outra coisa também interessante desse aplicativo é que existem vários artistas que colocam esses wallpapers aqui dentro do app Wally. Olha só, quem colocou esse wallpaper aqui, por exemplo, está aqui, ó. Você pode seguir o trabalho desse usuário aqui do Wally. No caso, é o Santos. Você pode seguir e sempre vai aparecer, então, para você, wallpapers da pessoa que você está seguindo aqui, do artista que você está seguindo. Claro, você precisa fazer um cadastrinho aqui para você seguir, como no YouTube ou qualquer outra rede social. Então, o Wally, pessoal, é uma rede social de wallpapers muito legal. Passamos do Wally, agora vamos para o WALP. É, o WALP, o WALP, que é um aplicativo bastante clássico também, que traz muitos papéis de parede que são maravilhosos. Olha só, ele tem duas categorias apenas, as mais recentes e as populares. Porém, os seus wallpapers são de extremamente lindos, pessoal. Lembre-se, é wallpapers mais clássicos, não é aquele figurista, aqueles desenhos wallpapers com plano de fundo figuristas. Isso aqui são desenhos, são imagens bonitas, são fotos. Olha só, imagens legais aqui para você estar colocando na tela do seu smartphone. Aqui em populares são aqueles mais baixados, aqueles que o pessoal procura mais para baixar. Então, vai ter essa categoria aqui também. E para você selecionar um wallpaper, você clica sobre ele. E para você utilizar o wallpaper como seu papel de parede aqui, é só você vir aqui nessa imagenzinha aqui, clica ali e ali vai ter a opção para você selecionar o tipo de tela que você quer que fique este wallpaper. Arte de trabalho, tela de bloqueio ou ambos, tá ok? E outra também, você também pode seguir também o artista que criou este wallpaper aqui. Olha só, aqui tem o nominho dele. Você clica ali, você vai ver os outros wallpapers que ele divulgou aqui dentro do aplicativo. Como vocês podem ver, inclusive, vai ter aqui o trabalho dele todo. E também a opção para você seguir ele lá no Instagram. Desculpa, pessoal, como eu tinha me engano aqui. Aqui no Alpi, você não consegue seguir. Eu estava confundindo com o Alpi, tá? Então, só aparece ali o perfil do usuário, do artista, né? Que colocou ali, que exibiu ali o seu trabalho de wallpapers aqui dentro do aplicativo. Bem interessante esse aplicativo também. E olha esse aplicativo aqui, que é o Grafite Wallpaper. Como o nome já diz, só existe wallpapers de grafite dentro desse aplicativo. Cara, eu usei bastante esse aplicativo. Hoje eu não estou curtindo muito wallpapers de grafite, mas eu já curti demais. E o aplicativo que eu utilizava é o Grafite Wallpaper. Mano, tem muitos grafites legais aqui, brother. Muito, muito mesmo. Vou mostrar para vocês. Olha só. São centenas de wallpapers aqui grafitados. Olha, cara, é loucura. Para quem curte grafite, vai se amarrar nesse aplicativo aqui. Olha que legal, brother. Muito louco. Fica 10 a tela do seu smartphone com esses grafites. Olha. Maneiro demais. Mais uma opção aí para você estar mudando o visual do seu smartphone. Olha só. São várias opções aqui de grafite, pessoal. Várias. Várias. Aí você vai personalizar seu smartphone de acordo com o que você gosta, né? Com as cores que você gosta. Enfim. Olha só. São muitas, muitas opções de wallpapers de grafite aqui. Então, use e abuse desse aplicativo aqui, clicando ali, para você ter o wallpaper como seu papel de parede, três pontinhos. Aí você vem aqui em definir imagem como você seleciona ali plano de fundo ali e já era. Maneiro, né? Agora eu vou trazer um aplicativo aqui que eu uso muito, mas muito mesmo. Acho que boa parte dos meus smartphones eu já coloquei um wallpaper desse app que se chama ZDG. Claro que eu tinha que trazer ele, né, pessoal? Esse aplicativo é muito bom. Então, eu vou abrir aqui e mostrar para vocês, para fechar com chave de ouro. Aqui você fecha aqui e aqui você vê em papéis e parede. Ele tem algumas categorias. Início, categorias e premium. Aqui em categorias você pode escolher o wallpaper com a categoria que você quiser. De pokémon, animais, de carro, design, entretenimento, games, love, music, natural. Enfim, são várias categorias aqui como vocês podem observar. Escolha uma categoria dessa e seja feliz. Vou aqui na tela de início e mostrar para vocês os mais populares, os wallpapers que vão sendo adicionados aí. Olha só, tem alguns animes aqui para vocês verem. São ótimos papéis e parede também, pessoal. A qualidade aqui é extremamente boa também. Eu gosto muito da qualidade desses wallpapers aqui. Olha só, tem vários, 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 vários aqui. Eu já baixei muitos wallpapers aqui. Inclusive, já me perguntaram. Marcio, esse wallpaper é de seu smartphone. É esse aqui que eu uso também. Já fiz vários vídeos com ele. E o pessoal gostou. E perguntei, Marcio, onde você baixa? No app ZDG, que é esse app aqui. Olha só, para baixar ele é muito simples. Clica na setinha. Você já vai ter aqui as opções para você baixar. Eu coloco sempre na set boot, que é tela inicial e tela de bloqueio. Se você clicou ali, ele já fica na tela. E olha só, então, a infinidade de wallpapers. De opções que você tem aqui para deixar seu smartphone com outra cara. Bom, então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha lá para a gente, beleza? Não custa nada você ir ali e deixar um joinha. Assistiu até o final do vídeo. Gostou? Bacaninha? Deixa o joinha para a gente, beleza? E diz para mim qual aplicativo desses aqui que você mais gostou. Ou se você utiliza algum desses aplicativos. Vamos bater aquele papo lá nos comentários. Eu quero saber. Eu sempre desço lá depois os vídeos que eu posto para ler os comentários de vocês. Eu gosto muito quando vocês comentam lá. Por isso, eu estou sempre lendo. E assim que possível, eu respondo. Tá ok? Às vezes tem muitos comentários e não dá para responder todo mundo. Mas quando dá uma oportunidade de responder, claro que eu vou responder vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero, é claro, que você tenha gostado do vídeo. E se encontramos no próximo vídeo. Amanhã. Amanhã tem vídeo sim. Beleza? Então, fique com Deus. Até amanhã. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí